Começa agora o Jornal da Cultura com o William Corrêa. Boa noite, faturamento com as exportações de cárides, penca e a justiça liberta oito fiscais acusados de vender licenças aos frigoríficos. E veja também nesta edição. Excluídos da reforma da Previdência, estados e municípios vão marcar com rumbo de quase 90 bilhões de reais. A Câmara vota as novas regras para a terceirização de mão de obra. Na presença de investigados na Lava Jato, Alexandre de Moraes toma posse como ministro do Supremo e promete combater a corrupção. Procurador-Geral da República rebate o ministro Gilmar Mendes, que falou em anular provas divulgadas em vazamentos. Estudo mostra a dificuldade do trabalhador brasileiro em realizar cálculos e manter a concentração. Você tem que aprender fórmulas novas, cálculos novos, o que é um CTR, o que é um CPC. Quatro pessoas morrem em atentado praticado por radical islâmico em frente ao parlamento em Londres. Santo Sepulcro é reaberto ao público em Jerusalém depois de passar por reforma. E na bancada estão o secretário de Educação do Estado de São Paulo, José Renato Nalini, e o coordenador do Grupo de Análise Internacional da USP, Ricardo Senes. Mande sua pergunta para os nossos comentaristas pelo Twitter e Facebook do Jornal da Cultura. Estados e municípios refazem as contas depois de serem retirados da reforma da Previdência. O rombo só para os estados é de 90 bilhões de reais. Em São Paulo, estado com o maior número de servidores públicos no país, o governador Geraldo Alckmin determinou uma análise do impacto da exclusão do funcionalismo estadual da proposta de reforma da Previdência. Todos os funcionários de 2013 para cá já vão se aposentar no novo modelo e pensionistas também. A básica até 5 mil o governo paga, acima disso Previdência Complementar, Previcom. A decisão de deixar para estados e municípios a responsabilidade por mudar a Previdência de seus servidores foi anunciada ontem pelo presidente Michel Temer. A medida acontece após uma série de protestos de funcionários municipais e estaduais contra a reforma proposta pelo governo. Desde os primeiros momentos da nossa posse, nós dissemos que nós queríamos muito prestigiar o princípio federativo. E volto a dizer que os estados, atentos a estas manifestações que temos todos feito ao longo do tempo, já fizeram, reitero, estas modificações na sua legislação. Os que não fizeram, tendo em vista as peculiaridades locais, as farão, se for necessário. Isso quebra um dos principais méritos da reforma, que é dar um tratamento isonômico, igualitário para todos os trabalhadores. No ano passado, estados e municípios gastaram mais de 3% do PIB com aposentadorias e pensões. Os municípios até tiveram superávit de 11 bilhões de reais, mas a Previdência estadual fechou no vermelho, com um rombo de quase 90 bilhões. Todos os estados possuem regime próprio de Previdência, assim como boa parte das cidades, mas em cerca de 3.300 municípios, o funcionalismo ainda está ligado ao INSS. O déficit do INSS, de quase 150 bilhões de reais, está incluído na reforma da Previdência, assim como o dos servidores do governo federal, que representam um rombo de 43 bilhões. Essa exclusão não vai impactar no caixa do governo, por isso que o governo está abrindo mão desse embate político para conseguir aprovar a reforma da forma que está. O texto original da reforma já tinha deixado de fora militares, bombeiros e policiais civis. A Previdência dos militares fechou o ano passado com um déficit de 34 bilhões de reais. A proposta, que segue no Congresso, por enquanto, tem os seguintes pontos. Idade mínima de 65 anos para se aposentar, valendo para homens e mulheres. Tempo mínimo de contribuição de 25 anos e de 49 anos para a aposentadoria integral. Homens com 50 anos ou mais e mulheres com 45 terão que trabalhar 50% a mais do que falta para a aposentadoria. Por exemplo, se faltarem 10 anos, terão que trabalhar 15. Nada muda para quem já está aposentado. A reforma da Previdência deve ser votada ainda este semestre. Ricardo Senes, boa noite. Boa noite, William. Para essa reforma realmente ocorrer de uma maneira... Para sanear as contas da Previdência, não deveria pensar globalmente? Sim, William. O problema é que é um tema de um lado fiscal, uma questão de cálculo atuarial, porque no fundo da aposentadoria é isso. Como é que você calcula a contribuição no curto prazo, visando ter sustentabilidade no longo prazo? É um cálculo difícil, com mudança do perfil demográfico, etc. Tem toda essa parte mais técnica, junto com uma questão política muito forte. Você está mexendo em diferentes grupos que têm acesso a diferentes direitos nesse sistema. O que está ocorrendo, e aí vem desde o Fernando Henrique para cá, passando inclusive pelo próprio governo do Lula e da Dilma, é que você tem um processo de reforma permanente do sistema previdenciário brasileiro. E muitas mudanças já foram feitas nesses últimos 20 anos e bastante fortes. Por exemplo, tem um processo de aproximação do modelo de aposentadoria, de previdência da área pública, de todos os trabalhadores da área pública, com o do setor privado. Essa reforma agora, essa proposta, é mais um passo de convergência nesse sentido. Então, você tem sim, ao longo do tempo, William, uma visão, vamos dizer, mais global. O problema é que você não consegue, por questões políticas, fazer de uma hora para outra uma mega reforma. Você faz por passos. Mesmo essa, você pode crer que daqui a uns 5, 6 anos vai ter mais uma proposta de reforma. Não seria melhor começar cobrando dos devedores? Eu vi uns números que eu fiquei impressionado, são quase 470 bilhões de reais. É, você tem devedores, como você tem em outras áreas da economia, com outras questões de devedores de imposto de renda, devedores de ESS, você tem sempre na economia um estoque de dívidas importante. Você pode reforçar isso, ou mesmo, como já tiveram propostas, você pode até fazer uma securitização disso. Você pode passar uma parte dessa dívida que você julga que é passível de ser cobrada, você vende para o setor privado, para um banco, para uma outra instituição. Então, você tem formas de ir em cima disso. Agora, também tem outras fórmulas, William, que eu acho que, nesse caso, até contribuiria. Se você tem os grandes salários, principalmente da aposentadoria do setor público, inclui a própria universidade do qual eu faço parte, da USP, que são salários muito altos, que estão bem acima do teto máximo. Você poderia ter também um mecanismo de contribuição mais agressivo em cima de todos os salários acima de um setor. Todos os salários não, de todas as pensões e aposentadoria acima de um setor. Então, você tem mecanismos de compensar isso, ou comprando a dívida de maneira mais forte, ou tentando outras fontes, que dariam um sentido, talvez, acho que esse é o ponto que você deve ter se referido, William, um sentido um pouco mais de justiça para esse processo. Zé Renato Taline, boa noite. Boa noite, tudo bem? Bom, passando o problema, então, para os estados e municípios. A pressão popular, com certeza, deve aumentar. Ah, sim, porque os estados que não fizeram a lição de casa, eles vão agora ser pressionados. Eu entendo que o governo, na verdade, quis escapar dessas manifestações que ele considera locais, regionais, dizendo, esse problema é seu, esse problema não é meu. E, com isso, o problema, a questão foi arremessada sobre os governos estaduais e municipais. Acho que São Paulo já fez a sua lição de casa, São Paulo, desde 2013, nós estamos, até o Poder Judiciário também, aqueles magistrados, os promotores que ingressaram depois disso na carreira, não terão aquelas aposentadorias que são consideradas abusivas, ou que estão muito além do que o trabalhador comum recebe. Agora que a Previdência precisa ser repensada, nós precisamos mostrar à população qual é a realidade, nós temos de discutir, mostrar o orçamento, mostrar as receitas e fazer com que aquilo que se chamou um dia orçamento participativo seja levado em consideração, porque as pessoas não têm ideia de que a crise é tão trágica como está. Em São Paulo, o estado mais desenvolvido da federação, a queda de arrecadação de ICMS é uma coisa que assusta. A cada dia, a planilha mostra que nós estamos muito longe de chegar ao final do túnel. Dizem até que nós temos um alçapão depois do fundo do túnel e estamos presos no alçapão. Deus queira que não seja verdade. Por que, então, não se faz uma auditoria para mostrar para a população na Previdência? Seria melhor, né? Tem de ser feita. Abrir os números. Tem de ser feita. E há muitos especialistas, o Ricardo é especialista, tem institutos, tem a universidade, todos aqueles que dominam o conhecimento poderiam ajudar, trazer para o debate os números, senão nós ficamos naquela fase de boatos e de percepções e de sensações, de achismos, né? Isso não nos leva a nada. Muito bem, o Felipe Cabral está pelo Twitter, reforma sem uma discussão ampla, sem honestidade de propósito, sem um diagnóstico real, resulta nesses recuos, né? O Johnny Rock está dizendo uma reforma ampla, geral e restrita ou não faz reforma, assim como privilégios aposentadores especiais, é marmelada. E para a gente encerrar esse assunto, a Rita Aparecida, a Dami, pelo Facebook, isso não seria empurrar o problema até a eliminação natural? Alta muita gente achando que eles vão, que ninguém mais vai aposentar em breve. Acho que não é bem assim, o que está acontecendo, eu acho que um movimento, se você olhar no longo desse período, é que o sistema público, ele não pode mais, acho que o secretário mencionou, ele não tem como sustentar aquelas aposentadorias que tem. E mesmo o privado, ele já fez um recorte muito forte. Se você comparar o que era o teto do salário de um INSS há 30 anos atrás e o teto hoje, você vai ver que já teve um rebaixamento muito forte. Então, qual que é a tendência, William? É o Estado realmente proteger o mínimo de seguridade, o mínimo de aposentadoria para toda a população, seja funcionário público ou privado. Então, o governador mencionou que aqui em São Paulo o teto é 5 mil, em outros lugares é 3,5, mas você tem um piso que o Estado vai garantir para trabalhador público e privado. A partir desse piso, se você quiser ter uma complementariedade nessa sua aposentadoria, na sua pensão ou no seu seguro, aí você vai para o mercado e contrata isso privadamente. Ou vai para uma previdência privada ou a previdência que você pode ter nesses fundos de pensão, no caso do setor público, que está sendo organizado em alguns estados e alguns municípios. Então, assim, a estratégia vai ser muito mais diversificada, William, do que hoje que você tem um sistema público único para todo mundo. Com a promessa de combater a corrupção, Alexandre de Moraes tomou posse hoje como ministro do Supremo Tribunal Federal, na vaga de Teori Zavascki. O ex-secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo e ex-ministro da Justiça, o advogado Alexandre de Moraes, de 48 anos, é o mais jovem entre os ministros do STF. A solenidade de posse durou cerca de 20 minutos e teve a presença do presidente da República, Michel Temer, e dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Eunício Oliveira. Na plateia, alguns políticos investigados na Lava Jato. Alexandre de Moraes assumiu a vaga deixada por Teori Zavascki, morto em acidente aéreo há dois meses. Ele vai herdar mais de 7 mil processos que estavam sob responsabilidade de Zavascki e será o relator das ações da Lava Jato que forem à votação em plenário. Ele falou da tarefa que pretende desempenhar. O auxiliar é o caminho que o STF vem trilhando já há muito tempo, na defesa dos direitos fundamentais, no equilíbrio entre os poderes, no combate à corrupção, no combate à criminalidade. Amanhã eu me somo aos demais 10 ministros do STF, no intuito de manter essa história e essa tradição da nossa Corte Suprema. A gente ia passar aqui, mas tem que comentar, porque ele falou algo que precisa de uma reflexão um pouco maior, que é essa casa do Supremo, o combate à corrupção. Não é uma casa constitucional? É, mas... Não deveria ser, pelo menos? Sim. O Alexandre, houve muita polêmica na nomeação, porque ele era, ultimamente, ministro da Justiça. O sonho do Alexandre de Moraes e a vocação dele sempre foi chegar ao Supremo. Isso basta verificar, William, que ele é o mais citado dentre os constitucionalistas pelos outros 10 ministros do Supremo Tribunal Federal. Esse levantamento o presidente Temer fez. Ele, em todos os votos, ele se manifestou como constitucionalista, como doutrinador. E ele tem uma história, é um homem que passou em primeiro lugar no concurso do Ministério Público em São Paulo. Ele teve a coragem de se exonerar do Ministério Público para passar para a atividade pública, ele não poderia acumular. Então, é um homem corajoso, eu confio que ele vai fazer um bom trabalho. E outra coisa, embora muito jovem, 48 anos, quando alguém se senta na cadeira do Supremo, aparentemente há uma tomada de maturidade, um banho de responsabilidade. Essa é a história do Supremo. Eu confio no Alexandre, gosto muito dele. Sênis. É, eu acho que o Alexandre tem esses méritos de fato, do ponto de vista de qualidade constitucionalista. Agora, como o Supremo acabou ganhando um caráter de decisões políticas muito forte, e aí não é só o caso do Alexandre, é o caso do próprio Gilmar, é o caso do Toffoli, são as pessoas que estavam servindo o governo num momento, e no momento seguinte vai para a corte. Não tem nada de ilegal, está dentro das regras. Eu diria que seria algo sem evitado, seria mais interessante, ainda que o que ocorre nos Estados Unidos, por exemplo. Você tem lá uma decisão, uma opção, por uma visão de mundo diferente, uma visão, inclusive, da doutrina diferente. Não é que é apolítico, é politizado também. Só que não é um sujeito tão diretamente comprometido. E isso, por um lado. E o outro, eu acho que no Brasil essa questão do ministro, da entrevista na posse, falar, não vamos combater a corrupção. Ele é juiz da Suprema Corte, cujo caráter fundamental é o controle da constitucionalidade das leis. É uma coisa... Mas, Ricardo, a nossa Constituição, como diz o ministro Ayres Brito, ela cuida da toga tanga, né? Ela cuida de tudo. É uma Constituição que tem muitos artigos, ela é analítica, ela é principiológica, ela é fluida, as regras não são rígidas, não são inflexíveis. Então, ela passa por múltiplas interpretações. Veja, o Supremo, às vezes, tem cinco votos de um lado, seis de outro. E isso que se chama hoje ativismo judicial é a inibição do parlamento de enfrentar os grandes temas. Ele empurra, joga no colo da magistratura. Então, a magistratura é obrigada a enfrentar. Veja as decisões polêmicas que o Supremo teve de tomar nos últimos anos, né? O cérebro do anencefálico, a união homoafetiva, a greve no serviço público, a inexistência da lei de imprensa, a revogação, taxa da lei de imprensa, quantas coisas nós estamos jogando no colo do Supremo. É lógico que o Supremo passa a ser um protagonista na primeira fila dos acontecimentos. Se o parlamento vier a ser recomposto na sua missão de formular as regras do jogo, William, então ele pode... E ele pode também mudar tudo isso que o Supremo faz. É verdade. Não é verdade? É verdade. Agora, alguns casos, eu concordo, a Constituição e a inação do Legislativo acaba aumentando o poder e as atribuições do Supremo. Mas, em alguns casos, o Supremo podia devolver, né? Ele podia devolver. Ele falou, olha, não tenho atribuição para isso e... Você lembra o mandado de injunção? Na primeira leitura, naquela formação conservadora do Supremo, eles avisavam o Legislativo que estava em moro e o Legislativo não fazia nada. Tanto que veio a prevalecer o papel do Supremo de legislador. Muito bem. Se você se sente incomodado, Sênes, com os ministros do Supremo falando, vamos lá. Esquentou a briga entre o ministro do Supremo, Gilmar Mendes e o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, a procuradoria foi acusada pelo ministro de vazar informações da Lava Jato. Janot chamou a suspeita de devaneio e desenteria verbal. Rodrigo Janot declarou ser uma mentira e uma irresponsabilidade dizer que a procuradoria realizou uma coletiva de imprensa para vazar nomes citados na delação da Odebrecht. A informação foi publicada num artigo do ombudsman do jornal Folha de São Paulo. É uma mentira que beira a irresponsabilidade afirmar que realizamos na Procuradoria-Geral da República coletiva em off de imprensa para vazar nomes da Odebrecht. Ontem, Gilmar Mendes disse que a procuradoria devia explicações sobre os vazamentos da Lava Jato e da Operação Carne Fraca. O ministro destacou que abrir dados sigilosos é crime e defendeu a anulação de provas divulgadas de forma ilícita. Sem citar o nome de Gilmar Mendes, Janot defendeu a conduta da Procuradoria e a lisura das investigações. Disse que o resto é devaneio, desenteria verbal e decripitude moral. Hoje, o coordenador da Operação Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol, também rebateu as declarações de Gilmar Mendes. Disse que anular provas por causa de vazamentos não faz o menor sentido. Você anula o uso de uma prova quando ela teve origem ilícita. Se eu usasse a prova vazada a partir do vazamento dela, aí sim alguém poderia discutir a licitude ou não do uso dessa informação. Agora, nós não usamos a prova a partir do vazamento, nós usamos a prova a partir da origem dela. Sênes. William, lamentável. Autoridades do Poder Judiciário, do Ministério Público, debaterem um tema absolutamente crítico desse na mídia, no público, com acusações. Um ministro do Supremo, se ele tiver esse tipo de suspeita, o que ele precisa fazer é um procedimento legal, que não precisa ir na mídia, não precisa fazer uma ameaça via jornais. Ele tem que tomar as providências. E não cabe, obviamente, ao Janot, que lidera essa área, fazer uma resposta pública agressiva ao ministro do Supremo. E depois vem o Delanyol, que é o sujeito da primeira instância, responder o cara da Suprema Corte. Isso está muito invertido, William. Isso realmente está saindo do controle. Esses caras não têm essa função. Nenhum deles pode fazer esse tipo de ação. Eles estão, de alguma maneira, ferindo exatamente o fundamento que é o Poder Judiciário, equilibrado com os outros poderes, a função do Ministério Público em relação ao Poder Judiciário. Isso tudo está sendo um pouco pervertido. Esses caras estão passando um pouco do limite, do meu modo de ver. E, infelizmente, vai ser para prejuízo do próprio sistema. Naline. Bem, eu acho que a gente precisaria realimentar algumas virtudes, né? As pessoas precisam ser mais discretas, mais comedidas, mais contidas, mais prudentes. Não responder, assim, de imediato, porque a vontade é essa mesmo, né? De extravasar. E eu me lembro dos gregos que eu citava há pouco para você. Nada em excesso, né? O excesso de protagonismo não ajuda. É lógico que hoje a justiça é transparente, todos assistem ao programa TV Justiça, as pessoas acompanham o processo, o seu desenvolvimento e gostam dessas alfinetadas, né, Ricardo? Isso é inegável, né? Que as pessoas gostam. Se fosse uma coisa meramente técnica, dentro dos autos, talvez o interesse não fosse tão acirrado, né? Mas eu ainda, como autor de ética, eu acho que nós precisaríamos um pouquinho mais de contenção. Mas será que desse não era o objetivo, né? O Maurício Expósito Gilmar Mendes mudou muito de uns tempos para cá, muito estranho. O César Silva, aqui pelo Twitter, querem minar a qualquer custo a PGR, o povo não vai cair nessa. A Tânia Xavier, sinceramente, acho que é a leviandade que o ministro Gilmar Mendes vem declarando. As pessoas estão manifestando também, né? A Câmara dos Deputados aprovou agora há pouco o projeto que regulamenta a terceirização em todas as atividades. Do lado de fora do Congresso, manifestantes e sindicalistas ligados à Central Única dos Trabalhadores fecharam o principal acesso à esplanada dos ministérios em protesto contra as mudanças nas regras da terceirização. Do lado de dentro, no plenário, deputados da oposição também protestaram com boias de pato, pedindo a retirada da matéria. Mas não adiantou. O pedido foi rejeitado em plenário e o presidente Rodrigo Maia colocou o projeto em votação. Atualmente, segundo a Justiça do Trabalho, a terceirização só é possível em atividades secundárias, também chamadas de atividades meio, como serviços de segurança e limpeza. Não são permitidas, no final da cadeia produtiva, as atividades fim. Pela proposta, empresas poderão terceirizar a mão de obra em todas as atividades. O texto diz ainda que o contrato de trabalho temporário vai saltar de três meses para seis meses, prorrogáveis por mais 90 dias. A oposição diz que é uma tentativa de reduzir os direitos do trabalhador. É o fim da relação entre empresa e trabalhadores, porque você vai ter sempre uma terceirizada no meio do caminho, precarizando, diminuindo rendimentos, ampliando os acidentes de trabalho. Já a base aliada defende que a medida vai incentivar o aumento do emprego. Nós precisamos modernizar essa relação de trabalho entre empregadores, sindicatos e empregados. Se nós não fizermos isso, nós vamos continuar criando dificuldades para gerarmos postos de trabalho, gerarmos emprego e renda. O projeto de mudanças nas regras da terceirização foi apresentado há 19 anos pelo governo Fernando Henrique Cardoso. O texto foi aprovado pelo Senado em 2002 e foi desengaventado agora pelo governo, porque dependia de uma votação única aqui na Câmara para seguir a sanção do presidente Michel Temer. E agora, quem tem razão, gera mais empregos ou tira direitos? William, eu diria o seguinte, o Brasil tem um excesso de leis trabalhistas, obviamente, ele engessa num modelo ainda, vamos chamar assim, industrial, clássico, as relações de trabalho, quando o mundo já está num tipo de dinâmica produtiva quase pós-industrial. Assim, nós estamos, nossas referências são os anos 50 e nós estamos já beirando uma quarta revolução tecnológica. E fica na precariedade da própria capacidade produtiva da economia, fica essa ideia de que você precisa proteger os trabalhadores, aqueles com carteira assinada, de uma maneira exagerada. O mercado tem que definir essas questões, William, sobre o custo de você penalizar a produtividade média da economia de maneira geral. Então, eu acho que tem um exagero nas leis trabalhistas de maneira geral. Nesse caso, terceirização, me parece que é uma batalha com algo que o mercado já definiu, não só no Brasil, no mundo inteiro. A questão da terceirização e a flexibilização desse processo produtivo já ocorre no mundo inteiro. Querer regulamentar e proibir, eu diria que é um grande atraso. A terceirização, então, já acontecia e agora estão praticamente normatizando algo. Reconhecendo, né? Reconhecendo, dando alguns direitos aos terceirizados, é isso? O mundo mudou, não é, William? Eu acho que as pessoas ainda estão presas naquela visão de emprego. O emprego é alguma coisa que está desaparecendo no mundo todo, não é? Um dos grandes desafios que nós temos aqui no Brasil é que nós continuamos a oferecer à juventude, à infância, profissões que nem existirão daqui a 20 anos. E nós temos de criar gerações prontas para fazer algo que nós nem temos nome ainda para chamar. Então, nós precisamos dar uma sacudidela, como o Ricardo falou, no engessamento das relações, porque é algo que espanta o capital internacional. As empresas das quais nós precisamos tanto para a retomada do desenvolvimento, para criar postos de trabalho, não necessariamente empregos, elas se assustam com o passivo trabalhista, com essa possibilidade de você, a qualquer tempo, reclamar coisas que são desconhecidas do empregador, daquele que assumiu o compromisso. Na maior parte das vezes, exageradas, tanto que os acordos são feitos por quantias muito menores do que aquilo que se pleiteou, numa espécie de loteria em que parece que sempre o trabalhador é o espoliado e o empregador é o opressor. Nós não podemos esquecer que sem empregador não é empregado, sem quem invista. Hoje, o brasileiro prefere quem tem dinheiro especular, ficar improdutivo de tanto receio que ele tem com as relações de trabalho. Então, nós temos que tentar. Vamos, os sindicatos são fortes, há condições de diálogo. Então, vamos tentar oferecer um mercado de trabalho mais compatível com os tempos. Sem dúvida. Trazer uma observação aqui dos telespectadores com posições distintas, até para aumentar, tornar um pouco mais plural esse debate, que o Demirval Silva está dizendo que não há dúvida que a lei da terceirização precariza os benefícios ao trabalhador. E o Laudio Nogue está aqui dizendo que a legislação trabalhista é arcaica, a terceirização é bem-vinda. Um radical islâmico foi apontado como responsável pelo ataque ao centro de Londres, que matou quatro pessoas e feriu 40. A primeira-ministra, Theresa May, convocou uma reunião de emergência para discutir o ato terrorista e aumentar o nível de alerta do país. O centro da capital inglesa permanece fechado. Ao anoitecer, a ponte de Westminster, que dá acesso ao parlamento no centro de Londres, ainda estava fechada. A previsão é que seja liberada amanhã. Mais cedo, a Scotland Yard confirmou que quatro pessoas morreram no ataque, incluindo o agressor. O homem foi identificado pela imprensa britânica como o imã Abu Zadim, conhecido pelos discursos radicais e por incitar o ódio. Fotos de Abu na cena do crime com uma faca foram registradas pelos jornalistas. O ataque aconteceu de manhã. O agressor jogou um carro contra pedestres no início da ponte de Westminster. Ele seguiu adiante e se chocou contra as grades de proteção do parlamento. Em seguida, abandonou o carro e atacou um guarda com uma faca. Ele foi morto a tiros. Eu vi o carro vindo rápido e acertando as pessoas. Eu pulei para o lado e consegui escapar, mas quando olhei em volta, várias pessoas estavam feridas, contou o britânico Rob Lyon. Este vídeo amador registrou a correria dos pedestres. Este outro mostrou os feridos na ponte de Westminster, que dá acesso ao parlamento e ao Big Bang. Da janela do parlamento, foram gravadas estas imagens do agressor baleado. Dentro do prédio, a tradicional sessão de quarta-feira com a primeira-ministra, Teresa May, foi interrompida às pressas. Ela foi retirada do prédio. As portas foram fechadas. Aos poucos, políticos e visitantes foram liberados. Agora à noite, a premier britânica, Teresa May, fez um pronunciamento. Disse que o alvo do ataque foi escolhido por ser o símbolo da democracia. Ela informou que a segurança foi reforçada nas ruas da capital. Já a informação de que uma quinta pessoa foi morta. A seguir, justiça liberta oito fiscais presos na Operação Carne Fraca. E mais, países anunciam barreiras às carnes brasileiras e o faturamento com exportações despenca. O governo continua trabalhando para estancar os prejuízos após os escândalos de corrupção envolvendo a fiscalização sanitária revelada na Operação Carne Fraca. Mais cinco países suspenderam a importação de carne do Brasil. Já são pelo menos 15 países da União Europeia que anunciaram algum tipo de restrição à carne brasileira. Hoje, a África do Sul e o Egito confirmaram a suspensão total das importações do Brasil. As vendas para Argélia, Trinidad e Tobago foram interrompidas temporariamente. O México, que compra apenas frango, decidiu suspender as transações de forma preventiva. E a Arábia Saudita pediu mais informações ao governo federal. Desde que as irregularidades foram denunciadas, há cinco dias, as exportações brasileiras despencaram. De uma média de 60 milhões de dólares por dia em março para 74 mil dólares ontem. O ministro da Agricultura projetou que o país deverá ter um prejuízo de até um bilhão e meio de dólares por ano. O que aconteceu aqui foi desvios de algumas pessoas e não de um sistema, e não de uma indústria forte como nós temos, integrada e que aposta, aposta firmemente que isso é o futuro do nosso país. A Operação Carne Fraca investiga a corrupção de fiscais do Ministério da Agricultura suspeitos de receber propina para liberar licenças de frigoríficos. A Polícia Federal também apura a venda e comercialização de carne vencida e estragada. Nesta madrugada, oito suspeitos presos durante a operação foram soltos por determinação da Justiça Federal do Paraná. Três vão continuar presos. Um deles é Rafael Gonçalves, filho do suposto líder da organização criminosa, Daniel Gonçalves Filho, que foi superintendente regional do Ministério da Agricultura no Paraná até o início de 2016. Ontem, em discurso na tribuna do Senado, a senadora Cátia Abreu disse que, quando foi ministra da Agricultura, sofreu pressão do atual ministro da Justiça, Osmar Serralho, e do deputado Sérgio Souza, ambos do PMDB, para não demitir Daniel Gonçalves Filho. Nunca vi, em todo o período que lá estive, e nunca tive notícias de uma pressão tão forte para não tirar esse bandido de lá. E eu tenho que ser sincera, porque são dois deputados do meu partido, mas insistiram para que a lei não fosse cumprida, ao ponto de eu ter que ligar para a presidente Dilma e dizer a ela da minha decisão de demitir. Em nota, o ministro da Justiça, Osmar Serralho, disse que a indicação de Daniel Gonçalves partiu do deputado Moacir Micheleto, morto em 2012, e que passou pela cúpula do PMDB no Paraná. O deputado Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, confirmou que a indicação foi feita pela bancada do partido e argumentou que compete ao Ministério da Agricultura efetuar ou não a nomeação. Ricardo Sérgio, vamos lá, dois pontos aí, qual o impacto para a economia dessa nova modalidade de corrupção no Brasil e referente aos escândalos, esse escândalo afetar e você não está sentindo que há uma movimentação por parte de alguns políticos, muitos até investigados na Lava Jato, de tentar desmoralizar uma operação da Polícia Federal ou a impressão? Eu acho que tem esses dois pontos sim, William, e de fato, da maneira que você colocou, eu acho que é correta de analisar separadamente, porque não dá para minimizar uma em função de um exagero e das duas são questões igualmente relevantes. Do ponto de vista do sistema de fiscalização, independente, a gente está enfatizando muito as questões das exportações, mas 80% dessa carne é consumida internamente, então nós estamos falando da saúde pública do próprio brasileiro, não só dos outros países que compram e importam a carne brasileira. Esse é um tema, William, como o Brasil é um país com a base de agronegócio muito forte, tudo que tem a ver com fiscalizações nessa área fitossanitária, elas são de importância estratégica, seja para a saúde interna da população, seja para a balança comercial do país e, portanto, na segurança, vamos dizer, para a estabilidade macroeconômica, então aí não pode brincar, assim. Essa ideia de que esse tiroteio interno do PMDB, quem indicou e etc., ele, na verdade, é marginal. A ideia é a seguinte, faz sentido você ter um cargo político numa área de fiscalização com essa importância? Talvez não devesse ser até uma agência independente, baseado num critério de averiguação, das mais, vamos dizer, usando as técnicas mais sofisticadas, não precisa ser uma linha de mando político isso? Eu acho que não tem nada a ver com política pública, tem a ver com um sistema de fiscalização independente, eficaz, profissionalizado e etc. Eu acho que isso aí tem um problema que tem que ser tratado, etc. O segundo ponto, William, é a estratégia, de novo, da Polícia Federal, num caso grave, mas que não justifica em nenhuma medida fazer o que fizeram. Se é grave e, inclusive, já começou a ser investigada dois anos atrás, por que não tiveram já medidas ao longo desse processo todo que pudesse retirar? Porque tem que fazer isso de uma maneira midiática, como fez. Eu acho que é isso que está deixando um pouco, e como é a décima vez, a nonagésima vez que acontece isso, está deixando as pessoas um pouco indignadas, um pouco de abuso. Na linha, o César Silva está dizendo, ao invés de resolverem os problemas, estão jogando nas mídias dúvidas nas ações da PF, o Franz Josef. O que pode se perceber é que a crise econômica brasileira, em boa parte, se deve à corrupção. E aí, estamos em excesso dos dois lados, novamente? Eu concordo com tudo que o Ricardo falou, mas eu acho que agora nós temos de partir para o day after. Nós temos de fazer com que a comunidade internacional venha examinar os nossos sistemas de controle, porque essa disseminação da notícia, como se toda a carne brasileira estivesse sob o efeito da ação desses malfeitores, isso é um grande estrago para a nossa economia, no momento em que nós precisamos vender. A única coisa que nós vendemos são commodities. O agronegócio, como se tem dito ultimamente, estava salvando a lavoura. É o único setor que trazia dólares para cá, euros. E esse é um estrago muito grande. Então, temos de apurar, sim, é muito sério, tudo é muito sério. Mas eu não consigo enxergar que toda a carne produzida no Brasil tenha passado por esse processo. Então, essa vontade dos cinco, dez minutos de fama, de ser herói nacional, compromete muito o trabalho sério. Então, a gente precisa, mais uma vez, um pouco mais de atitudes discretas, técnicas, ir ao ponto, mas sem estardalhaço. O poder dos fiscais de multar e até fechar empresas muitas vezes é manchado pela atuação de profissionais corruptos. Uma minoria que usa a função de forma ilegal em benefício próprio. Aparecido trabalhou 13 anos como auditor no Banco Central. fiscalizava o sistema financeiro. A equipe dele monitorava as operações bancárias. O servidor público federal, ele não trabalha para governo A, B ou C. O servidor, ele trabalha para o Estado. O nosso patrão é a população. Porque é para a população que nós trabalhamos. É para a sociedade que nós estamos a serviço. É atribuição do auditor zelar pelo cumprimento das leis. Cabe aos fiscais multar, autuar, denunciar irregularidades que causem prejuízos aos cofres públicos, privados e ao cidadão. Mas como em todas as categorias, nem todos pensam ou agem assim. Na Operação Carne Fraca, 33 fiscais foram afastados, acusados de envolvimento no esquema de corrupção investigado pela Polícia Federal. O Serviço de Inspeção Federal conta com 11 mil funcionários. Em São Paulo, a chamada máfia do ISS envolvia um subsecretário de Finanças e 12 fiscais. Eles liberavam obras em troca de propina. O prejuízo aos cofres públicos chegou a meio bilhão de reais. Mais recentemente, a Operação Zelotes revelou um esquema de corrupção dentro do CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. As investigações apontaram que conselheiros suspendiam julgamentos e alteravam votos em favor de empresas devedoras de impostos em troca de propina. Esta gráfica existe há 20 anos. Logo no começo, o proprietário teve problemas com a fiscalização, aprendeu a lição e decidiu imprimir uma nova forma de conduzir os negócios. Segue à risca tudo o que manda a lei. Tudo o que eu economizei, eu tive que pagar dobrado para o estado de São Paulo. Aí, nessa lição, eu aprendi que não valia a pena. E aí, eu contratei um consultor. Me ajuda, até hoje, a manter a empresa no trilho, pagando meus impostos em dia, eu não tenho problema fiscal. Não foi uma coisa simples, mas eu conquistei. Na linha, a punição ao servidor, aquele que trabalha com o público, deveria ser exemplar. E a gente não vê isso. Não, porque é responsabilidade da nossa Constituição, muito liberal. Até 1988, nós tínhamos um instituto chamado da verdade sabida. Ou seja, você constatava alguma coisa irregular, você podia punir de imediato. Hoje, com essa plenitude de defesa que vai até ao exagero, essa excessiva possibilidade de você produzir provas, então, tudo se tornou um pouco mais lento. Então, a prudência, a busca de uma solução que não seja injusta, faz gerar essa situação que é uma percepção de impunidade. Agora, o que eu acho que a gente precisa explorar bem, William e Ricardo, é a questão da cultura. Ou seja, nós falamos do corrupto e esquecemos que o corruptor é alguém que está acostumado a oferecer uma propina, a perguntar se não há um jeito, o que você poderia fazer para me aliviar, etc. Então, nós temos de combater isso, porque se impregnou de uma tal forma na nossa nacionalidade que você considera normal coisas que são criminosas. Sem dúvida. Os dois lados. Você tem um problema do lado funcionalista, dos fiscais, etc. E você tem, sim, uma... Às vezes, os empresários adotando isso como estratégia. Então, eu deixo de pagar isso, depois eu forço uma negociação, eu compro uma solução, etc. E um terceiro elemento que eu acho que complica isso tudo, é que como você tem um sistema tributário no Brasil muito complicado, um sistema regulatório muito complicado, isso abre muita frente para vir um fiscal e achar algum problema e, a partir daí, gerar algum tipo de constrangimento, negociação, etc. Então, o Brasil tem dois índices que são muito complicados. Um, do índice de... O custo de você produzir, de trabalhista, empresarial, etc. E o segundo é o custo de você gerenciar todo esse universo regulatório e tributário. O Brasil, ele é campeão no custo que impacta nas empresas só para gerenciar esse manancial de questões. Isso é um contexto perfeito, convidativo para esse tipo de comportamento corrupto. Só uma observação que foi destacada na reportagem que o João Campos está dizendo, é que são 33 que foram pegos aí, cometendo atos ilícitos, em 11 mil, né? 0,33% justifica esse estardalhaço? Pois é. Mas, na verdade, 33 faz um estrago grande, né? Sim. Deputados do PSOL, do PSB e do PT coletaram assinaturas e protocolaram o pedido de criação de uma CPI da carne para apurar as irregularidades apontadas pela Polícia Federal. Em instantes, o governo recebe quase 7 mil denúncias de irregularidades do FGTS inativo. E um estudo mostra a dificuldade do trabalhador brasileiro em fazer cálculos e manter a concentração. A maioria dos trabalhadores brasileiros e os vizinhos latino-americanos não tem capacidade de fazer contas ou persistir nas tarefas. Foi o que apontou um estudo do Banco de Desenvolvimento da América Latina. Gabriela estudou marketing e trabalhou em agências de publicidade. Há quatro anos, quando migrou para o segmento de internet, teve de resgatar um monte de fórmula matemática dos tempos da escola. O que é um CTR para um CPC? Como é que você calcula a porcentagem de investimentos X e Y? Então você começa a aprender novas siglas, novas fórmulas que você tem que aprender quando você entra para o digital, que você nem escutou no colégio e nem na faculdade. Para suprir essa carência, a empresa da Gabriela oferece 64 horas de treinamento inicial para os funcionários e mais 8 horas a cada 3 meses. As pessoas não estão sendo desenvolvidas pelas escolas, mas também é uma atribuição e uma obrigação nossa, uma vez que a gente está inovando e trazendo novas maneiras de entregar resultados para os nossos clientes. No mundo do trabalho, essas habilidades são cada vez mais valorizadas e as empresas enfrentam muitas dificuldades para encontrar profissionais que já estejam capacitados para isso. E quem se destaca acaba ganhando mais. Um estudo do Banco de Desenvolvimento da América Latina revelou que um profissional que consegue fazer contas ganha quase 9% a mais do que os que não sabem. Um incentivo e tanto para tentar reverter um déficit de conhecimento básico em matemática. Menos da metade dos entrevistados com nível superior não soube responder qual o valor original de um produto que hoje custa dois terços do preço inicial. Em São Paulo, o resultado foi ainda pior. Só 40% o acertaram. A gente deveria fazer a nossa lição de casa e procurar desenvolver essas habilidades entre os nossos jovens. Porque é durante a infância e a juventude que você consegue desenvolver essas habilidades. Naline, sua área é educação. É, a matemática é realmente um problema. Nós precisamos encontrar fórmulas de tornar a matemática sedutora. E ela é. Quando nós conseguimos mostrar ao aluno que ele terá uma prática muito mais exitosa, muito mais gostosa se ele dominar a matemática, então ele vai ter interesse. Hoje, se você perguntar para qualquer aluno nosso, do ensino fundamental, do ensino médio, qual a maior dificuldade que ele encontra, em regra é matemática. Nós estamos mal em matemática, mas isso é um fenômeno universal. O mundo inteiro é assim. O Brasil precisa recuperar mais o seu tempo. Nós estamos investindo muito na busca de fórmulas mais agradáveis. Porque a matemática é bonita para quem conhece. E até usando a tecnologia, né? Tecnologia e técnicas também. Hoje, o professor, ele tem que ser alguém que seja um motivador. Como era o professor de cursinho, aquele que mantém a classe animada, desperta, não é? E nós temos ainda muitos professores assim, mas precisamos multiplicar o número deles. O governo recebeu quase 7 mil denúncias de irregularidades no FGTS desde que anunciou a liberação das contas inativas. O número representa um terço de todas as reclamações recebidas pelo Ministério do Trabalho nos últimos três meses. A principal queixa é contra empresas que não depositaram dinheiro do FGTS de trabalhadores. Quem está nesta situação pode fazer uma denúncia anônima através do sindicato da categoria. Os saques das contas inativas do fundo vão até julho. A maternidade do hospital Cidade Tiradentes, na zona leste de São Paulo, está parcialmente fechada enquanto o município investiga a morte de duas mulheres. Elas tinham acabado de dar à luz na unidade no início do mês. Os partos foram normais e a suspeita é que as mulheres tiveram uma infecção bacteriana. Os bebês estão bem. Por enquanto, apenas os casos de emergência estão sendo atendidos. A justiça do Rio Grande do Sul decidiu que os quatro réus no processo da boate Kiss vão à júri popular. A defesa dos integrantes da banda que tocava na noite do incêndio e dos sócios da boate ainda pode recorrer. Na madrugada de 2013, 242 pessoas morreram durante uma festa na boate em Santa Maria. As chamas foram provocadas por artefatos pirotécnicos. No Dia Mundial da Água, um relatório divulgado pela Fundação SOS Mata Atlântica apontou que apenas 2,5% dos rios brasileiros têm boa qualidade. Em 70% dos rios analisados, a qualidade é regular e 26% foram considerados ruins. A ONG destacou que a conscientização das pessoas pode ajudar a mudar essa situação. Veja a seguir campanha que é incentivar a doação de medula óssea. E depois da reforma, Santo Sepulcro é reaberto para os visitantes. O túmulo de Jesus Cristo, segundo a tradição cristã, foi reaberto hoje em Jerusalém. Foram nove meses de restauração. A cerimônia de abertura da pequena capela em Mármore, onde fica o Santo Sepulcro, contou com a presença de instituições cristãs. Durante os trabalhos de restauração, cientistas puderam abrir a lápide, que cobria a gruta de um metro e meio, onde Jesus foi enterrado, de acordo com os relatos bíblicos. A última vez que isso aconteceu foi em 1810. As obras duraram nove meses e custaram 3 milhões e meio de euros. Os greco-ortodoxos, franciscanos e armênios financiaram os trabalhos. O patriarca greco-ortodoxo disse que a restauração era uma doação à Terra Santa e ao mundo. Daqui a pouco o programa Metrópolis vai falar do novo livro do jornalista Chico Sá, A Pátria em Sandálias da Humildade. Chico traz crônicas sobre o futebol e a convivência com o ex-jogador Sócrates. Eu fiz com o doutor Sócrates o cartão verde na TV Cultura. No pós-cartão verde, na parte que o telespectador não via, a noitada com o doutor era gloriosa. Aquela parte que o corintiano não viu dentro de campo, tá aqui. Muito bem, Ricardo Sênes, boa noite. Obrigado pela participação. José Renato Nalini, muito obrigado. Eu que agradeço. Boa noite. E o nosso Boa Noite Especial vai para um grupo de adultos e crianças que gravou um vídeo para estimular a doação de medula óssea. Eles passam uma mensagem de otimismo para quem enfrenta a leucemia inspirados na própria história. Há cinco anos o grupo fez tratamento no Hospital de Curitiba. O tema do vídeo é Nós Vencemos, Tenha Fé, Acredite. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube para ser notificado sobre tudo o que acontece aqui no Jornalismo da Cultura. Anote aí, YouTube barra Jornalismo TV Cultura. Uma ótima noite para você e até amanhã.